Bem-vindo à série de treinamentos GUDUI. Hoje, abordaremos o unboxing e instalação da linha ET 15 a 30 kW. Unboxing Esta é a caixa da linha ET. Nela, há o suporte de fixação, a caixa de acessórios, a tampa CA e o inversor. Aqui estão os componentes inclusos na caixa de acessórios. Introdução ao inversor Vendo o ET 20 kW de diferentes ângulos, observamos a altura de 660 mm, largura de 520 mm e profundidade de 220 mm. Vemos a nova logomarca W da GUDUI e nas laterais se encontram as etiquetas de identificação e dados técnicos do inversor. Na parte inferior do ET 20 kW, existem diferentes terminais. Esta é a porta de comunicação e dentro da tampa CA estão a saída on-grid e saída de backup. Instalação do inversor Antes de iniciar, mantenha a seccionadora CC desligada. Aqui estão as principais ferramentas para a instalação da linha ET. Primeiro, é necessário parafusar o suporte de fixação na parede e então encaixar o inversor no suporte. Não esqueça de apertar o parafuso de segurança e conectar o aterramento ao inversor. Preparação e conexão CC Utilize um alicate decapador para descascar os cabos em um comprimento adequado. Então, insira o cabo no terminal e crimpe-o firmemente com alicates. Insira o cabo no conector CC positivo e use a ferramenta para apertar firmemente. Siga o mesmo processo para o conector CC negativo. Remova as proteções das MPPTs e plug dos conectores CC. Preparação e conexão do lado CA Passe os cabos CA pelo prensa-cabos. Então, passe os cabos pela capa CA. Decape os cabos CA em um comprimento adequado. Insira o cabo já decapado no terminal oleal e crimpe-o firmemente. Remova a proteção CA. Conecte cada cabo CA nas posições correspondentes e aperte os parafusos. Então, feche a tampa CA e aperte os prensa-cabos. Preparação e conexão das baterias. Decape os cabos em um tamanho adequado. Insira o cabo no terminal e crimpe-os firmemente. Insira o cabo no conector positivo da bateria e utilize a ferramenta fornecida para apertar firmemente. Repita o processo para o conector negativo da bateria. No lado da bateria, passe os cabos pela vedação de borracha e porca. Conecte no terminal da bateria e crimpe o conector firmemente. Por fim, aperte a porca. Repita o processo para o conector negativo da bateria. Clique os conectores no inversor e conecte a outra ponta dos cabos na saída da bateria Lynx F. Pressione os conectores firmemente até ouvir um clique. As saídas não utilizadas devem ser mantidas com a proteção. Conexão da comunicação. Conecte o cabo na porta de comunicação BMS do inversor. Passe o cabo pela vedação contra a água. Plugue na porta com o da PCU da bateria nesta posição e aperte a porca. As duas portas de comunicação são iguais. Você pode conectar o cabo em qualquer uma das duas portas de comunicação. Lembre de colocar o terminal resistor na porta que não for usar. E assim, a conexão entre o inversor e a bateria está finalizada. Comissionamento via Solar Go. Primeiro, baixe o aplicativo Solar Go. No celular, busque pelo sinal Wi-Fi do inversor e conecte na Solar Wi-Fi. A senha é 12345678. Abra o aplicativo Solar Go, atualize a página inicial e selecione o dispositivo. Serão exibidos dados básicos do inversor na página inicial e de parâmetros. Clique em More, Configurações básicas e insira sem agudo I-2010. Escolha o código de país e modo de operação do inversor. Por fim, não esqueça de selecionar o modelo de bateria. Isto é tudo para o unboxing e instalação da linha ET. Obrigado por assistir. Para mais vídeos de instalação e configuração da série de treinamentos Goodwill, visite a comunidade e acompanhe nossa conta oficial.